Salvíceras, salvíceras, uma palavra muito boba, mas que é importante saber exatamente o significado dela, é a palavra alegria. Por quê? Porque ela é muito confundida com a palavra felicidade, e não são a mesma coisa. Alegria é o estado afetivo, agradável, de natureza moral, ou seja, tem a ver com comportamento. A felicidade não. Então a sua alma não fica alegre, a sua alma fica feliz. Você, se você for cristão, e Jesus o salvar, e você for para o céu, lá no céu você terá felicidade. Assim como outras religiões também que têm céus, digamos assim, para receberem seus salvados, seus salvos, seus libertos, num porvir, numa vida futura. Nessas mesmas religiões, essas almas não teriam também alegria, teriam felicidade. Felicidade é algo mais profundo do que alegria. Alegria é algo momentâneo, é algo momentâneo, e que tem a ver, repito, com o comportamento, com a moral, aliás, com o moral. Tem natureza moral, enquanto que a felicidade, ela é algo mais profundo, mais, digamos assim, estável, e diz respeito, acaba trazendo para dentro do seu significado, não apenas a questão moral, mas ela traz também a questão da verdade, ela traz aspectos, enfim, mais determinísticos, que fogem à limitação do comportamento moral. Então, basicamente, a diferença entre alegria e felicidade é essa.